MÚSICA MÚSICA Você vai ver agora um exemplo de solidariedade. Um jovem músico decidiu que além de encantar os espectadores pelos palcos da noite, iria também se dedicar a levar esperança por meio da arte para pacientes internados em hospitais públicos do Brasil. O trabalho voluntário começou em Brasília e hoje pela manhã ele passou pelo Emoan, aqui na capital. A música é como se fosse uma terapia para o coração. E foi com esse intuito de levar uma dose de esperança que esse cantor veio para Manaus. Quando a gente toca uma música que faz parte da vida da pessoa, a gente consegue acessar instantaneamente. E a ideia do remédio musical é esse, é acessar a pessoa para ela relaxar, para ela pensar na letra da música, na melodia. E assim a música acaba virando um remédio. O Alain faz parte de um projeto que foi criado em Brasília, um remédio musical, que leva música e alegria para pacientes, instituições hospitalares, fundações e ONGs. Ele já passou por 16 estados e pretende visitar todos os cantos do Brasil. A gente tem uma meta de fazer os 27 estados. Aqui agora a gente está completando a última região, que é a região norte. Estou muito feliz, estou amando estar aqui. Hoje pela manhã, ele esteve na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan. Ao se depararem com um ambiente descontraído, com um som ambiente, eles relaxam, eles gostam e até sugerem músicas, né? Não querem mais que o cantor vá embora. Então, certamente, faz uma diferença muito grande introduzir a música nesses ambientes. E teve gente que cantou junto, com um sorriso de alegria no rosto. É ótimo, é um momento de distração. É um momento que a pessoa nem sente que está com dor, né? É uma distração, é ótimo. O dia hoje foi especial para crianças que lutam contra o câncer num hospital em Maceió. Elas receberam a visita do doutor Melodia. Ele usa a música como remédio para ajudar no tratamento. A música transformou a sala de espera da Oncologia Infantil desse hospital. Pacientes, acompanhantes e profissionais tiveram uma manhã diferente com a apresentação do doutor Melodia. As crianças tocaram e cantaram junto. O pequeno William faz tratamento há um ano no hospital e aproveitou para tocar violão e se divertir. Você tocou o quê? Fala. O violão. O violão. Inverte mais as crianças, né? Distrai, que já vem tensão para cá, né? Que vem fazer os exames, já vem nervosinhos. Aí com essa distração é muito bom. A gente fica feliz. Música é sempre bom. O projeto já passou por 20 cidades e o Distrito Federal, atingindo mais de 100 mil pessoas. E é a primeira vez que ele está em Maceió. O projeto tem mais de 10 anos, né? A gente iniciou em 2008 lá na sala de quimioterapia do HUB, Hospital Universitário de Brasília. E a gente está chegando pela primeira vez em Maceió. Estou muito feliz em estar aqui fazendo essa interação com as crianças, porque a música é mágica, né? A música tem o poder de alegrar, de animar. Então foi uma troca super especial aqui em Maceió e estou muito feliz de estar aqui. O músico mostrou o remédio que trouxe para os pacientes. Esse remédio aqui, a gente geralmente pergunta às pessoas o que ela quer ouvir. E aí a gente faz uma seleção da música que faz parte da sua trilha sonora. Que faz lembrar o seu pai, a sua mãe, a sua infância. Faz lembrar o seu momento atual feliz. Então a música, ela é remédio. A médica que atende no hospital disse que a música se tornou uma ferramenta que ajuda crianças em tratamento. Tanto para as consultas, resultados de exames, para quimioterapia, E na hora que a gente vai fazer qualquer procedimento doloroso, faz toda a diferença. Porque o lúdico no ambiente infantil, seja hospitalar ou não, ele tem um estímulo muito grande. Então a gente já sabe, já tem comprovação científica dos benefícios desse estímulo com a musicoterapia para as crianças da Oncologia Pediátrica. Além da recepção, o doutor Melodia percorreu outras áreas do hospital. Ele esteve na sala de quimioterapia e na internação, cantando e emocionando. O Carlos até pediu música. Como a gente tem esse tratamento pesado, a gente fica aqui 24 horas, 24 horas do dia, chega às 6 horas, sai 4, não tem nada para fazer, só assistir, não é legal mesmo. Gabriele tem 10 anos e faz tratamento para leucemia. Gostou desse momento? O que você achou? Eu gostei porque é tipo significado aqui, é uma diversão para a gente, é um entretimento. É muito bom assim, compartilhar isso com nós, com todos aqui. Você vai ver agora um remédio que não tem contraindicação. A música levou a pacientes em um hospital de São Luís, descontração e alegria, momentos que ajudam e muito na recuperação e também no tratamento. Na receita, doses extras de música. É que o plantonista da manhã de hoje foi o doutor Melodia e por aqui, nada de seringas, o instrumento de trabalho foi o violão. E o remédio? A música. A música como terapia, a gente consegue acessar o paciente, a gente consegue amenizar a dor, aquela dor ali do momento que a pessoa está sentindo dor, na maioria das vezes física ou emocional, e a música ela tira esse foco. O Alain tocou para crianças com síndromes e que dependem de aparelhos para respirar. E mesmo com todas as limitações, elas corresponderam a cada nota musical. A Ruth sorria com o olhar. O Gabriel e o João ficaram agitados e pareciam até dançar. Os mais pequenos eram ninados pelas cantigas. As mães participavam. Traz esse momento especial para ela, né, que ela gosta muito, né, de música demais, que eu canto com ela, eu oro. Além das crianças, o projeto também se preocupa em acalmar o coração de pais e mães que se dedicam 24 horas por dia aos filhos. Enquanto o Alain tocava, a Júlia, mãe do João, cantava a música preferida dela, que falava de fé. A música, ela traz alegria, né, assim, você pode estar triste, né, e de repente quando começa a cantar, principalmente quando é um louvor, a alma da gente transborda, né, de alegria. Mas o Doutor Melodia é um personagem. Por trás dessa fantasia, tem o Alain, idealizador do projeto Remédio Musical. Um músico que além da fantasia, se veste de compaixão e transforma a música em terapia. Você olha para uma criança, você vê o sorriso, você vê os olhos brilharem. Então a música tem esse poder, né, de fazer essa interação. Os pacientes recebem bem, né, essa humanização. É uma política que a gente tem dentro do hospital a cada dia inovar. A visita do Doutor Melodia mostrou também que quem tanto precisa também tem muito a oferecer. É que a cada dia de execução desse projeto, ele toca o coração dos pacientes com a música, mas é tocado também por tamanha gratidão que vem deles. Achei muito legal. Por quê? Porque ele canta bem. Achei muito legal. Música